Programa Mundo G, oferecimento, o iShopping, o shopping da gente, NS Art Design, momentos únicos e marcantes, e Réveillon Augustus, a melhor virada de BH. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mundo G, e essa semana é comigo o Chirrage Vente. Gostaram do Júnior Vieira apresentando os últimos? Bacana, né? Então, olha, Júnior, mais uma vez, seja bem-vindo à Casa do Mundo G, foi ótimo estivar apresentando, e olha, gente, o programa do Júnior Vieira, os últimos, teve um ótimo grau de acesso, posso dizer assim? Bom, quero agradecer a todos os estados que curtem o programa Mundo G, a todo mundo aí do Facebook, que tudo que o programa Mundo G posta, vocês curtem, gente, muito obrigada de coração mesmo, e é uma satisfação, e a cada dia mais, fazer e acontecer, e estando vocês aí sempre com a gente. Bom, programa de cenário novo, quadros novos, e eu vou começar esse programa com o pé direito, falando com, olha, o que você tá fazendo? Opa, e aí, Chirraz? Esse é o nosso querido Jamil, Gabriel, tudo bem, Jamil? É, tudo bem, eu tô aqui com o celular, fazendo a minha selfie, porque no programa de hoje, nós temos aí o Rafael Blytner nas ruas, novamente, com o quadro Fala na Cara, pra falar sobre selfie, né? Porque hoje todo mundo, a moda é essa, né? Celular, selfie, então, você já fez uma selfie, inclusive? Linda de bonita, olha, Jamil falando em selfie, olha aqui, ó, meu, você gostou do novo visual da Chirraz? Vem, agora de orelhinhas, mão elfa? Gostei muito. Ah, é tudo especial, lógico, pro nosso público do programa Mundo G, pras pessoas que curtem nosso trabalho há cinco anos, então, valeu muito a pena, está valendo muito a pena, né? Com certeza, com certeza. Já viu, a gente também quer saber, então, o que vai rolar mais nesse programa? Hoje tem uma matéria especial, que vocês vão ter que ficar ligados no programa, porque eu não vou contar, tá? É surpresa, então, vocês vão ficar ligados, que é matéria especial. E, claro, teremos também a cobertura, dando sequência ao Festival Sem Preconceito, né, do iShopping, que nós dividimos em várias matérias hoje. Vocês vão ver o Miss Favela e, atenção, o mais esperado, o Mr. Boy. Hum, que delícia, essa parte mais gostosa do curso. Pois é, ué. Então, é isso, Chirraz. Bom, então, vamos parar de falar um pouquinho, porque agora é hora do quadro mais famoso com o repórter que está dando o que falar. Agora é hora, então, do Fala na Cara com Rafael Leitner. Gente, o quadro Fala na Cara já é um sucesso nas redes sociais, tanto que hoje a gente resolveu voltar aqui para saber das pessoas agora se elas sabem o que é selfie. Provavelmente, as pessoas de casa já devem saber o que é, né? Ah, não? Então, nós vamos descobrir isso hoje. Você sabe o que é selfie? O que é selfie? Ele é a câmera frontal, que a pessoa posta o que ela está fazendo. O que acontece no dia a pessoa, ela diz, eu vou tirar um selfie, por exemplo, selfie para o almoço. Aí a pessoa vai lá e tira o selfie. Ah, selfie? Ah, não sei. Selfie é uma foto, né? Você tira com os amigos e tal. Selfie? Não sei. O que você pensa que é? Muito dinheiro, muito dinheiro. Deixa eu te falar que selfie é uma foto. Hã? Selfie no café da manhã, a pessoa vai lá e tira o selfie. Namorada faz muito. Muito selfie. Gosto do selfie, é. Amor. 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 Selfie é uma marca, ó. De alguma coisa. A gente pega o celular. Tá na porta e já tira e já sai. Isso. Você topa fazer uma selfie comigo? Selfie? Você é doida. Eu tô vendo que você tá mexendo no celular aí. Você sabe o que é selfie? Sei. É quando a gente tira foto e coloca no Facebook ou pode ser em alguma rede social. Quer dizer, se for o que eu acho. Presta, sei lá, que eu vou te mostrar. Aê, obrigado, viu? Você topa fazer uma selfie comigo? Um pouco. Tá lá, é uma foto. Fizemos uma selfie. Agora o senhor já sabe o que significa. Não, não tem que pagar, não. Um selfie? Um selfie, sim. Um map. Ah, então vamos fazer uma selfie comigo. Vocês são da onde? Da Holanda. Holanda? Holanda. Isso, abacaxi. Mas você faria uma selfie comigo aqui agora? Topo. Então vamos fazer. Aí, pronto, temos uma selfie. Gostou? Gostei, lógico. Eu não sabia. Oi, gente, tudo bem? Quem quer fazer uma selfie comigo aqui, hein? Quem quer fazer uma selfie comigo? Quem quer fazer uma selfie comigo? Todo mundo correndo. A senhora já fez selfie alguma vez? Não. Não, vai ser a sua primeira vez, né? Sim. Ah, eu faço selfie todo dia. Ah, é? É, se deixar. Corrisão. Opa. Aí, pronto. Você fez a sua primeira selfie. Foi bom? Foi, foi ótimo. From this moment. Bom, eu não poderia deixar de finalizar essa matéria sem aproveitar esse espaço aqui, né? Então eu vou fazer a minha selfie também, ó. que é atrás de mim, o teatro, o Cine Teatro Brasil. Então, deixa eu preparar a câmera. E a gente tem um encontro marcado, viu, galera? No próximo Fala na Cara. Isso aí, pronto. E aí, descobriu o que é selfie? Muito legal esse quadro, né? Então não saiam daí, porque daqui a pouco tem mais tiragem vente, porque agora, Júnior Vieira, isso é um recadinho. Quer ver a sua empresa e o seu evento ter mais visibilidade na rede? Então anuncie com quem mais entende de mídia em Minas Gerais. Aqui na JG Produções e no programa Mundo G, você tem divulgação 24 horas por dia, chamadas em HD e, claro, mídia na TV e no rádio. Além disso, você conta com a melhor cobertura televisiva do Estado. Então não perca tempo. Entre em contato com o nosso departamento comercial e conheça os nossos planos. JG Produções e o programa Mundo G. Aqui a sua empresa e o seu evento tem destaque. Você canta, você dança, você faz humor? Então venha participar conosco do show de talentos aqui no programa Mundo G. E é muito fácil. Mande seu áudio ou seu vídeo no nosso e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Lembrando, hein? Áudio e vídeo que a produção já entra em contato com vocês. Participe do nosso show de talentos aqui no programa Mundo G. Sete superestrelas em um só show no Rancho Bill Dia 8 de novembro, sábado, 5 da tarde Superstar O Show Informe-se nos telefones ou pelo site Anote o endereço E venha para o Superstar O Show O Grupo A é a primeira rede de shoppings populares do Brasil. Nele você vai encontrar produtos de qualidade, uma praça de alimentação muito bacana com música ao vivo e tudo mais. O iShopping é pop porque se identifica com a classe que mais cresce no país. Três unidades em Belo Horizonte e uma em Manaus. Veja aqui o endereço mais próximo de você. Shopping UI O Shopping da gente! Em Belo Horizonte você tem hora e lugar certo para a sua balada. Giz mais Porque aqui você é mais Shows de drags, música ao vivo, gogoboys, os melhores DJs e o melhor atendimento para você. Avenida Barbacena 33 Barro Preto Acesse gizmais.com.br Acesse gismais.com.br Obrigado.